One dream, one wish, para os sonhos alcançar vou superar Obrigado por assistir Sejam bem-vindos ao canal CriptoBeat, aqui é o canal do Haru, trazendo outro vídeo para vocês e vou mostrar como fazer a transação do você comprar direto da Binance até o HeroCat Então aqui, eu já deixei aqui no Tether, já estou mostrando aqui, Tether USD, mostrando como comprar, como que a gente já comprado Só vou mostrar aqui a transação, para você chegar no campo para poder efetuar a compra Vou efetuar o saque, já está aqui comprado, vou colocar a minha carteira da BSC Vou usar essa aqui, que é a rede BSC, vou confirmar Vou colocar o valor completo, que eu vou sacar Está vendo aqui? Então já coloquei todas as informações, está um pouco gestionado e eu vou solicitar o saque Que eu vou vir aqui na minha carteira Vou adicionar o Token, que eu não tinha importado o Token ainda Aqui o Token O Token que a gente vai colocar É esse Token aqui Aqui eu já adicionei o Token Mas eu vou mostrar o Token aqui para vocês Que eu tinha pausado o vídeo Aqui é a parte do acesso já do site Mas já vou estar mostrando a seguir, tá? Aqui Nós vamos ter esse patch aqui, que eu já tinha falado anteriormente Que ele dá 200 de hash Que é o gato Está vendo aqui? Não está mostrando aqui o Token Não está mostrando o saldo Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar o saldo, né? Então eu dei um F5 no Mostra Que aqui não tem como vincular inicialmente a carteira Metamask E aí não aparece o saldo para poder comprar O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar o saldo Essa carteira aqui que apareceu Eu vou copiar esse endereço E você está enviando o saldo, tá vendo? Vou copiar agora Vou colocar para traduzir Vou depositar nesse endereço É só esse endereço que eu vou ter que efetuar o depósito E não em outro endereço, tá? Então vamos lá de novo Já está traduzido Vamos copiar agora O link da carteira Para poder estar enviando esse dinheiro Aqui está falando que a gente não pode depositar em qualquer outro ativo Se não for esse aqui Da Smart Endereço acima Certificar que o endereço está correto Que não há outros valores Que o valor não tem como ser recuperado Então o valor mínimo que tem que mandar é 5 dólares E o valor O valor do depósito não pode ser inferior ao valor mínimo Senão Não será reeditado Ou reembolsado, tá? Então Já está dizendo aqui Que a gente só pode depositar nesse endereço aqui Não tem como depositar em outro E aí a gente vai efetuar Copiar o endereço Eu vou copiar agora o endereço Copiei com sucesso Está aqui na página do Para poder fazer o envio Que eu já mandei Vou mostrar aqui Vamos ver se já foi Porque esse endereço Não está acusando nada Vou dar um F5 Está vendo? Saldo insuficiente Vou dar um F5 Não foi Vou checar na carteira Para ver se está Ainda não foi Está vendo? Está aí Ainda não foi ainda Já foi acreditado ali Já foi Vamos ver se aqui foi Ainda não foi Vamos aguardar um pouco Para ver se está indo Está vendo? Não está indo Então o saldo ainda não caiu Para o endereço Vou dar um Mais um F5 Não caiu Vou dar uma olhada Para certificar Se está tudo certo Vou voltar lá Para a Metamask Vamos ver se está tudo certo Vamos ver se está aparecendo Alguma coisa Não acusa ainda Então Vou voltar lá agora Vou voltar agora Deixa eu ver se vai aparecer Alguma coisa aqui Então Estou vendo aqui Se está tudo certinho Não está mostrando Vou pegar aqui No patch Vou voltar aqui Para ver se vai Não está mostrando nada Que não atualizou Tem também Esse cachorro aqui Que eu mostrei O cachorro Ele só tem Custa 100 E é 100 De hash Que ele dá Está vendo? Ele não acusou ainda O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer O outro teste aqui Para poder comprar Esse gato Agora caiu o saldo Está vendo? Os 200 dólares E eu tenho a opção De comprar o gato Então Eu vou estar fazendo o seguinte Vou comprar o gato Não vou adicionar O melhoramento no gato Só apenas comprar ele Então Eu vou estar comprando O gato Quer ver? Vai aparecer agora Eu vou estar comprando Está vendo? Vou comprar o gato Não foi tão pouco lento Tentando puxar Para ver se vai Está vendo? A classe nível 1 Esse aí seria Para poder upar O seu gatinho Tá? Fazer o melhoramento dele Não foi ainda Está um pouco atraso Na rede Custa como zero Vou apertar de novo Para ver se vai Está vendo? Pense duas vezes Antes de você clicar Foi ok O seu gato foi comprado Está vendo? Compre bem sucedido Então a cada 20 minutos Ele já vai me dar Um poder de mineração Eu tenho apenas 200 de hash E eu vou estar Comprando mais mineração Para adicionar nele Então o que eu vou fazer? Esse aí custa 1 dólar Esse custa 10 dólares Esse custa 30 dólares E esse aí O jupiter Custa 50 dólares Para você adicionar 50 de hash Então eu vou Dar uma turbinada nele Aqui não mostra Que eu não tenho Quantidade Para poder adicionar Aqui eu já Adicionei 30 dólares Para poder No hash Eu vou adicionar Mais 10 Dólares De transação Está vendo? Já custou 10 dólares Eu vou adicionar Mais 10 dólares De hash Fiquei com 240 de hash Agora E o que acontece? Eu vou ativar Essa atualização Automática Que ele vai melhorar O meu hash E eu pago 7 dólares Ou seja 1 dólar Por dia Para poder Estar tendo Esse aumento De hash Não dá Que eu não tenho O saldo O que eu vou fazer? Eu vou Adicionar Esses 7 dólares Já adicionei O saldo Vou pagar Confirmar Durante 7 dias Foi cobrado Paguei 7 dólares Para cada Dia da semana Então seja Cada dia Vai me cobrar 1 dólar Para o melhoramento Do meu hash O meu upgrade Então vou ficando Por aqui Esse é o vídeo E se você tiver dúvida Alguma coisa Pode perguntar Que eu vou Vou ver Eu vou ver Sobre a resposta Para poder Estar passando Para vocês E no domingo Vou fazer um outro vídeo Sobre o Hero Cat Para mostrar para vocês Quanto eu fiquei De mineração E quanto aumentou Meu poder de hash Vou ficando por aqui Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima